Olá, Jardim! Tudo bem? Hoje tem aula de artes. Olha que legal! Vamos fazer uma árvore e vamos colar feijão ou colar milho. Vamos ver como faz? Vamos fazer a nossa árvore no caderno de desenho. Olha os meus feijões aqui, para fazer a colagem. Com lápis preto de lição, vou fazer o chão, só passar o risco. Agora, eu com caneta hidrocor verde, eu vou passar em cima do risco que eu acabei de fazer. Passando, só passar em cima. Agora, vou fazer a árvore com lápis preto de lição também. Desce, para. Do outro lado, desce, para. Olha que legal! Vai fazendo a voltinha, voltinha, mais uma voltinha, mais uma voltinha. E passar cola. Olha só! Vamos começar da parte de cima. Passar cola. Primeiro, vamos fazer a parte de cima, tá? Depois, a gente passa cola na parte de baixo. Olha, vamos colocar os feijões. Dá uma ajeitadinha. Olha só que legal! Vamos colocando. Bem legal essa atividade, não é, Jardim? Vamos fazer a nossa árvore com feijões. Olha que legal! Olha só. Olha só. Olha só. Vamos fazer a nossa árvore com feijões. Sempre dá uma ajeitadinha, aperta um pouquinho, para não sair. Olha que legal está ficando. Vamos colocando. Ajeitando. 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 Aperta. Olha só. Olha só. Olha que legal está ficando a nossa árvore. E... Ajeitando. 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 Olha só. Dá uma ajeitadinha. Olha que legal. Olha que legal. Agora, vamos passar a cola para fazer a parte de baixo, certo? O tronco. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos colocar esse feijão de volta. Vai ficar direitinho. Olha só, Jardim. Nossa árvore diferente. Agora, vamos para o outro lado. Olha só. Sempre dá uma ajeitadinha, tá bom? Vai ficar bem linda. Prontinho. Olha aí, Jardim. A nossa árvore. Gostaram? Espero que sim. Beijinhos. Tchau.